Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e junto com o Armarinho São José eu trago uma dica super especial pra vocês que vai ajudar ainda mais a aperfeiçoar o crochê de vocês. Vamos lá? A dica que eu vou passar hoje pra vocês sobre caseados, gente, é a primeira dica sobre caseados. Então é assim, todo material que vocês forem trabalhar, ele tem uma bainha. E a bainha é que mostra pra gente o avesso e o direito do trabalho. Independente se a bainha é grossa, se a bainha é fina, não é isso que importa. Importa nesse momento a gente determinar de que lado que eu vou fazer o caseado. Então existem várias formas de raciocinar. Primeiro, se você vai querer casear o pano inteiro antes de fazer o barrado, ou se você vai fazer o barrado só de um lado, caseado só de um lado, e não vai casear o resto do pano ou vai casear depois. Então vamos pra primeira parte. O caseado é que determina o início do crochê. E a regra fundamental do crochê é que a última carreira, a última carreira do crochê, ela esteja sempre do lado direito. Então fazendo uma conta rápida de três carreiras, tá? Três carreiras. A última tem que estar do lado direito do pano. Então se a última tem que estar do direito, a do meio tem que estar do avesso, e a primeira tem que estar do direito. Então de que lado que eu vou começar o meu caseado? Do lado do avesso. Eu vou fazer uma amostra pequenininha aqui pra vocês entenderem essas três carreiras. Então vamos lá. Fazer... Entender por que que às vezes a gente faz, 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 e o nosso caseado, a nossa última carreira não fica do lado certo. Por quê? Porque o caseado saiu do lado errado. Então eu vou dar a primeira dica fazendo o caseado apenas de um lado, gente. Eu dou um pontinho aqui na lateral, dou duas ou três correntinhas, e com a agulha eu furo o pano aqui, tá? Pra que o meu ponto, a minha linha, ela passe por dentro do pano e fique bem arrematado o canto. Esse passar a agulha por dentro do pano, às vezes dá um pouquinho de trabalho. O meu dá sempre trabalho porque a minha bainha é muito fina, né? Mas os de que tem a bainha mais grossa, ele fica bem mais fácil de passar a linha por dentro. E o primeiro quadradinho fica bem arrematado, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uns dez caseadinhos aqui, e um ponto sem contagem, sem nada. Só o suficiente pra vocês verem a importância que tem de fazermos o caseado do lado certo, tá? O direito e o avesso do caseado é o que faz a minha última carreira ficar do lado certo. Então vamos lá, olha. Fiz um pedacinho só aqui, estou do avesso. Aí eu vou virar aqui o trabalho, olha. E vou fazer a primeira carreira. Vamos fazer lequinho, que é o mais tranquilo pra todo mundo entender. Ó, três correntinhas, três pontos altos, Três correntinhas e de novo, três pontos altos. Uma, duas, três. Vou prender aqui, pro último ficar bem aqui no canto. Então, lembrando, gente, eu não estou dando amostra de trabalho. Eu estou dando uma dica rápida pra vocês entenderem melhor a importância de perceber aonde está o nosso erro quando a última carreira não dá certo do lado do direito, tá bom? Então, olha. Primeira carreira saiu do lado do direito. Aqui. Quando eu volto a segunda, eu vou voltar ela do lado do avesso. E isso tudo, gente, é assim, olha. Independente do fio que vocês estejam trabalhando, fio mais grosso, fio mais fino, algodão, acrílico, tudo que vocês escolherem pra trabalhar é escolha, tá? Mas, o raciocínio, ele é o mesmo em relação ao avesso e ao direito do trabalho aqui, tá? Já estou chegando aqui no final dessa carreira aqui. Dessa carreira, até mesmo, é feio, né, gente? Dessa amostra. E agora, gente, é o que eu quero que vocês observem. O lado do direito, pra quem ainda, às vezes, fala assim, mas o que é o lado direito do crochê? É o lado que está virado para a gente, tá? É esse lado de cá que é o lado do direito. Olha aqui, ó. Primeira carreira, segunda carreira, considerando o direito do avesso, o direito do pano, ela está aqui. E eu vou pra última carreira. Olha, a última carreira vai sair do jeito que eu queria, que é do lado essa carreira aqui. Eu vou até fazer ele mais cheinho pra vocês perceberem o ponto aqui, olha. Eu pus quatro pontos altos, vou pôr três correntinhas e quatro pontos altos. Isto aqui, gente, é o que dá, é uma das dicas para aperfeiçoar o nosso crochê. Tá? São pequenas dicas, mas, gente, é de uma importância fundamental pro aperfeiçoamento do crochê de vocês. Tá bom? Querem ver? Vou falar rapidinho aqui. A gente já tá chegando. no fim da nossa amostra. Pronto. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma pequena amostra só pra vocês entenderem isso. O caseado foi feito do lado do avesso porque eu tenho três carreiras. Então, eu conto assim, olha, direito, avesso e direito. Direito, avesso e direito. Então, o caseado tem que tá do lado do avesso. Levando em consideração, levando em consideração também que eu vou casear apenas um lado do pano. Tá bom? Na próxima dica eu vou trazer pra vocês a... Quando eu quero casear o pano inteiro, tá? O pano inteiro antes de fazer o barrado. Tem técnica pra que a última carreira saia do lado do direito? Tem. Tá? Tem um raciocínio. Quando eu faço de um lado só é mais fácil. Três carreiras, então a primeira a última ficando do direito fica fácil de calcular. Certo? Quando caseia o pano inteiro é um outro raciocínio, mas não é nada difícil, é uma questão de se acostumar com isso. Tá bom? Até a próxima dica onde eu vou ensinar casear o pano todo e acertar o lado a última carreira. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!